Fala pessoal do Arte na Confeitaria! Gente, hoje tem um bolo maravilhoso que eu trouxe para vocês. É uma dica para você fazer rosas. E aí, ainda tem dificuldade em fazer rosas? Então venha comigo, a gente vai ter mais uma aula de fazer lindas rosas e hoje rosas vermelhas. E você, está chegando hoje no canal? Então já aproveita, criatura, se inscreve aqui, ative todas as notificações porque assim você vai receber as nossas novidades. O nosso canal é de dicas para confeitar e hoje eu trago para você um lindo bolo com rosas vermelhas com um detalhe na lateral, ficou bem da hora. Então vamos ao nosso passo a passo, vamos lá! Pessoal, e este aqui é o nosso bolo de hoje, é a nossa dica de hoje. Vamos fazer estas lindas rosas, rosas vermelhas com amor. Está aqui folhas, os ramos, os detalhes, ficou bem da hora, ficou bem visível em cima do nosso bolo. Na lateral, enfim, vamos ao passo a passo? Vamos lá! Para começar, já adiantei aqui a nossa cobertura do bolo, bem bacana, bem da hora. É um bolo retangular, tá? Esta parte aqui nós vamos fazer alguns detalhes em toda a parte, em toda a lateral. E, gente, este bico é o número 2 da Wilton, o bico Perlé, certo? Então vamos fazer a lateral do nosso bolo. Para começar, pega aqui o bico e vamos fazer aqui um detalhe. Olha, obrigado a você que está chegando agora no canal, que está se inscrevendo, você que está aí deixando o seu like, deixando nos comentários, estou lendo todos os comentários, tá bom? Estamos de volta, criatura, trazendo muitas novidades, muitas dicas para vocês. Esse é o nosso bolo de hoje, e assim vamos fazer em toda a lateral do nosso bolo. Tá? Olha aqui, ó. O número 32, isso é um detalhe, se você de repente quiser fazer este modelo aí na tua loja, para ter o cliente, se você não quiser fazer este modelo aqui na lateral, de boa, sem problema. Pode deixar o bolo lisinho, ou deixa tingido com corantes, vai ficar bem da hora, beleza? O que vai importar aqui é, na parte de cima, vamos deixar realmente branquinho, para que realce a nossa rosa, para que a nossa rosa fique bem realçada. Gente, fizemos assim, ó, em toda a lateral, vamos fazer. Olha aqui, ó, fizemos essa parte aqui também. Pessoal, a pegada aqui, ó, eu pego com uma mão e outra, eu apoio assim. Fica bem mais fácil ter a coordenação motora para poder fazer as minhas linhas, como já havia falado para vocês, tá? Para escrever também a mesma coisa. Para escrever, eu seguro sempre com uma mão e apoio com uma outra. Então, vamos agora, mais um detalhe do nosso confeite. Gente, vou pegar aqui um pouquinho de corante, ó, rosa é cereja, tá? Vamos pegar aqui um pouquinho. Com palito, eu vou, veja bem, eu vou colocar assim, ó. Nós vamos colocar, usar o bico agora 402, já te mostro, porque eu quero fazer um pequeno detalhe aqui na lateral. Esse aqui é o bico 402 da Wilton, veja como que ele é legal. Na lateral, eu vou pegar e colocar por dentro, claro, o nosso efeito. Nessa parte aqui, assim, ó, nas duas partes. Assim, estarei colocando o efeito aqui na minha manga para poder confeitar. Então, deixa eu abrir aqui um pouquinho. E agora, onde eu falei para você, eu vou colocar, então, o nosso corante, direto assim, ó. Aqui dentro, eu vou colocar o corante branco. Por isso, eu quero, na verdade, assim, um efeito suave, a cor rosa, certo? Feito isso, eu vou tirar agora aqui o excesso. Sempre tenha o cuidado de limpar o bico para não borrar, não manchar também os teus efeitos. Veja aqui assim, ó. Essa lateralzinha que eu vou fazer. Vamos lá. Olha, esse bico você pode usar de várias maneiras. Você pode fazer zigue-zague, você pode fazer infinitas, infinitos detalhes com este bico. Eu estou fazendo o mais fácil. É apenas subindo e voltando, subindo e voltando e vai fazendo este babadinho aqui. Olha aqui, ó. Olha como está ficando bonito. E o efeito vai ficando na lateral. Olha aqui, ó. Apenas subindo, apoiando com um dedo, você está vendo aí na imagem. Sempre estou apoiando para que fique mais fácil os meus detalhes. Vou continuar aqui. Olha que da hora. Pessoal, olha só. Compre aí a portila. 500 receitas zero açúcar. Está aqui, ó. Estou colocando aqui no vídeo. Gente, é maravilhosa. Eu vou deixar aqui o link na descrição do vídeo. Nós estaremos fazendo aqui receitas nesta portila bem bacana. São 500 receitas zero açúcar. Tem de tudo lá para você. Carnes, molhos, claro, bolo, doces. Tudo maravilhosamente organizado. Certo? Vou deixar aqui na descrição do vídeo esta portila. Pessoal, olha aqui, ó. Corante. Apenas o corante. E a minha manga de confeitar. Estou fazendo agora o ramo das nossas rosas. É como se fosse um buquê, certo? Ou um ramo mesmo. Vamos dizer assim. Tá bom? Vamos aos pequenos detalhes. Capricha nos teus detalhes, criatura. Você vai perceber que o teu bolo vai ganhar vida. Certo? É os detalhes que o teu bolo vai ganhar vida. Tá combinado? Então vamos lá. Com o bico 123 da Wilton. Com o meu corante vermelho. É o meu chantilly tingido de vermelho. Vou fazer agora aqui as nossas rosas. E aí? Já aprendeu a fazer as rosas? Como está? Já aprendeu aqui no canal? Comigo? A parte das minhas dicas? Olha como eu estou fazendo minhas rosas. Primeiro eu faço a parte de dentro. Vim aqui para a lateral. Jota, eu não tenho criatura. Este bico 123. Então faça com 127. Dá super certo também. Eu estarei postando aqui mais dicas de rosas com o bico 127. Porque é o bico que o pessoal usa muito para fazer. E claro, eu também tenho aqui uma jogada que eu faço com o bico. Para que ele fique bem da hora. Fiquem as pétalas mais delicadas. Eu vou te mostrar. Mas se você quiser comentar, diga aqui. Jota, como é que faz? E aí eu já vou deixar para você. Já vou deixar essa dica para você. Porque às vezes o bico fica muito grosseiro. As pétalas ficam muito grosseiras. E rosas não é grosseira, gente. Rosa é uma flor delicada. Certo? Então aqui eu vou fazer na base. Rodando a bailarina. E começo com as minhas pétalas assim. E vou rodando a bailarina. Limpando o bico. Sempre limpando o bico. Olha aqui. Estava com saudade de vocês. Pessoal, agora frequentemente nós vamos postar vídeos aqui no nosso canal. Muito obrigado a você que está inscrito. Gente, é mais de 201 mil inscritos no canal. E 700 na semana que passou. Certo? E estou muito feliz. E por isso que agora estou aqui me dedicando para vocês no canal. E quero também que vocês compartilhem. Se interesse aqui comigo. Com nossos vídeos. Com nossas dicas. Porque assim a gente vai aprender junto. Eu aprendo com vocês. Vocês aprendem comigo. É uma troca de carinho. Certo? Vamos fazer então aqui mais rosas. Assim também, gente. Olha. Vou fazer aqui a parte base. Essa aqui eu vou fazer um pouquinho menor. A minha rosa. Porque o que define o tamanho da tua rosa é a quantidade de pétalas. Certo? Se a rosa for pequena, então você vai fazer a base menor. Se você quer uma rosa grande. A base você consegue. Você precisa fazer bem maior. Olha aqui. Você pode também visitar o meu... Gente, eu tenho um site chamado setor84. Setor84.com.br Na verdade é um blog. Certo? É um blog... Eu vou colocar aqui rosas aqui também. É um blog novo. Mas lá tem vários cursos que eu indico para você de repente adquirir. Se você quiser dar uma olhada. Vou deixar aqui também na descrição o meu site. Certo? Gente, olha só. Eu vou fazer agora uma pequena rosa fechada. E eu vou te falar o como assim. Em vez de eu trazer o bico... Pra lá, sabe? Tipo... Eu trago de volta o bico. Certo? Então eu vou trazendo assim, olha só. Em vez de eu levar o bico... Eu trago para mim. E assim... Eu vou fazer... Os nossos botões. Olha que legal. Olha aqui, olha. É como se fosse... Uma rosa desabrochando. É apenas trazendo o bico... De forma... Para mim. Como você vê aqui na imagem. Certo? Jota, como você consegue fazer um vermelho assim, criatura? Eu tenho dicas aqui no canal. Você pode acompanhar. Você pode colocar assim, olha. Aqui na pesquisa. Se não quiser visitar os vídeos. Coloca aí. Mistura de cores. Arte na confeitaria. Arte contém mudo. Aí você vai encontrar um vídeo que eu tenho sobre mistura de cores. Logo logo estarei atualizando este vídeo. Não é atualizando o vídeo. Na verdade, fazendo outro vídeo. Fazendo outro vídeo para vocês. Mas assim, gente. Olha. Minhas pétalas. Da nossa rosa. Como se fosse... Se abrindo agora. Aqui. Olha. Esse aqui é o nosso site. É o nosso site. Setor 84. Nós já estaremos divulgando aqui também alguns cursos. Certo? E vocês podem adquirir vários cursos lá, gente. Tem muita coisa bacana para vocês escolherem lá. Certo? Para as minhas folhas. Olha que da hora. Esse bico também é um bico importado. Eu não tenho a numeração deste bico. Mas você pode fazer com 113. Também fica muito da hora. Olha aqui. Eu faço assim esse zigue-zague. Para fazer o efeito pequeno. Olha isso. Vou fazer mais aqui. E assim estarei fazendo todas as minhas folhinhas. As minhas folhinhas. Olha aqui. Eu faço esse pico no zigue-zague. Para que a folha fique com mais... É... Uma aparência de real. Certo? Gente, esse foi o nosso bolo. Olha que legal. Eu espero que vocês tenham gostado da dica de hoje. E fica aqui a nossa... A nossa gratidão. Por você que está inscrito no canal. Por você que está compartilhando. Até mais, galera. Pessoal, passando aqui rapidinho. Para deixar uma dica para vocês. Gente, esses dias eu adquiri uma portila maravilhosa. Deixa eu pegar aqui para vocês. Está aqui, olha. 500 receitas. Zero açúcar. Gente, é maravilhosa. Desde o café. Almoço. Lange. Jantar. Doces. E muito mais. Você encontra aqui nessa portila. O link está aqui na descrição do vídeo. Você vai clicar. Você vai ser direcionado para uma página de venda. Você vai adquirir a sua. Como também adquirir a minha. Eu gosto de ser organizado. Então, eu mandei imprimir. A minha está aqui, olha. Ficou bem volumoso. Bem organizado. Mas, se você, de repente, quiser deixar só em PDF. Você pode adquirir a sua portila. E ela é toda colorida. Muito bem trabalhada. Muito bem organizada. Nós estaremos fazendo aqui no canal. Receitas desta portila aqui. Tá bom? Então, já adquira a tua aí. O link está aqui na descrição do vídeo. Essa é a dica de hoje do nosso canal Arte na Confeitaria. Adquira a sua. Porque a minha já está comigo. E aí E aí E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho